E o Flamengo não perde tempo e encaminha a primeira compra de jogador da janela de transferência. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão, sabadão movimentado, porque o Flamengo está próximo de fechar a primeira compra de jogador dessa janela de transferência. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a primeira venda de jogador dessa janela de transferência e sobre o primeiro empréstimo, esse sabadão promete. Vou falar de Gabigol que chutou o balde com o Tite e com a seleção brasileira e vou falar do contrato do Mengão com o Maracanã que foi renovado até abril do ano que vem. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. É muito importante que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se e você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal e eu peço a você aqui humildemente, ajude o nosso canal a chegar a 2 milhões de inscritos. Para isso, é só você apertar nesse botão e inscreva-se. Mais uma vez eu digo, você não paga absolutamente nada por isso e vai estar ajudando muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento. Agora você que já é inscrito, aperta o botãozão do like aí e vamos às notícias, porque mano, o Gabigol chutou o balde. Essa é a realidade. O Gabigol deu um bico no balde. O que acontece é o seguinte, no domingo a torcida já tinha colocado uma pilha lá durante a festa, cantando lá, né, ô Titi, vai ser, o Gabigol não precisa de você e tal. Aquela coisa toda, aquela resenha que a gente já sabe e daí o Gabigol não falou nada, não se manifestou sobre o assunto. A única coisa que o Gabigol fez foi, pegou o microfone e disse, eu já jogo em uma seleção. E aí a torcida... Ontem rolou uma grande polêmica nas redes sociais, porque a Budweiser, né, que é uma marca de bebida, ela foi cortada da Copa. Não vai poder ser vendido, não vai poder beber em alguns lugares e tal, aquela coisa toda. Enfim. E aí o que acontece, galera? O Gabigol colocou, né, nas redes sociais meio que zoando, falando assim, ah, Budweiser, eu te entendo, porque eu também fiquei fora da Copa. Então, basicamente isso, o Gabigol foi para a resenha e aí a galera vem junto, todo mundo junto com o Gabigol. É claro, na minha opinião, assim, como flamenguista, como rubro-negro, e dado aos números, para mim o Gabigol mereceria estar nessa Copa do Mundo. É até uma enquete que eu queria fazer com você, torcedor rubro-negro que está assistindo o nosso canal. Na sua opinião, o Gabigol deveria estar fazendo parte da equipe do Brasil na Copa do Mundo? Se você fosse o Titi, você teria convocado o Gabigol? O primeiro voto é o meu, eu teria convocado. Coloca nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Maracanã, porque a situação é basicamente a seguinte. O governo do estado adiou o processo de licitação que estava marcado para outubro desse ano. E como foi adiado o processo de licitação, foi renovado o processo de permissão entre Flamengo e Fluminense para poder assumir o Maracanã. A permissão provisória de uso do Maracanã foi assinada e renovada até abril de 2023. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Por mais cinco meses aí, o Flamengo e o Fluminense têm a permissão do uso do Maracanã. Vale lembrar, galera, isso aí eu preciso explicar isso para vocês, é que tanto o Flamengo como o Fluminense estão montando uma empresa para entrar nessa licitação. Por um outro lado, e correndo por fora, vem o Vasco da Gama, que junto com a 777 e com a W Tour, também querem assumir o estádio. Vale lembrar também que o Vasco está chateado com essa permissão renovada com o Flamengo e Fluminense e quer ir meio que atrapalhar, quer entrar também como permissionário. Mano, que isso, cara? Mamar na teto da vaca e todo mundo tem que ver o Vasco. Não tem lá o estádio deles, o negócio do rato? Pô, fica lá, cara. Não fica perturbando aqui, não. Os caras ganham de ficar lá no quieto deles lá, mano, pô, fica perturbando o tempo todo, cara. Que isso? Nunca vi um negócio desse. Então, assim, o Vasco não gostou nada e está tentando uma permissão provisória e ficou sem resposta até o momento. E eu acho que tem que ficar sem resposta, porque o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo principalmente, não vou nem falar do Fluminense, mas o Flamengo gasta um caminhão de dinheiro para manter aquele gramado no melhor estado possível. O Flamengo gasta, investe naquele estádio para caramba. E assim, fica toda hora o Vasco querendo arrumar casos, querendo arrumar problemas. Joga lá em São Januário e fica quieto. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre o mercado da bola, mas antes você está esquecendo de dar o like no vídeo, está vendo? O vídeo está passando, você fica na resenha aqui comigo e esquece de dar o like. Então aperta o botão de like aqui embaixo, é de graça para você apertar o botão do like. Aperta o botão do like aí. Bom, vou falar agora sobre a situação da primeira compra de jogador do Flamengo. Vou falar da primeira compra, depois eu falo do primeiro empréstimo, depois eu falo da primeira venda, uma coisa de cada vez. A primeira compra que está prestes a ser fechada a qualquer momento é a compra do Ayrton Lucas. Isso porque o Spartak Moscou aceitou a proposta do Flamengo de 6 milhões e meio de euros, o que daria aí algo em torno de 37 milhões de reais na cotação atual. O Spartak aceitou essa proposta do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo teria uma obrigação de compra de 9 milhões se o Ayrton Lucas cumprisse algumas metas. Essas metas não foram cumpridas. Que metas seriam essas, Flazueiro? Meta de jogo, meta de minutos jogados, meta de jogo jogado, esse tipo de coisa. Como não foi cumprido pelo Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas não jogou os minutos, não jogou os jogos que precisavam ser jogados para poder ser cumprida essa meta, o Flamengo não teria obrigação de compra, poderia devolver o jogador. Mas chegou no Spartak, apresentou uma proposta de 6 milhões, o Spartak não aceitou, o Flamengo subiu mais 500 mil euros e aí o Spartak aceita e está em trâmite final essa negociação podendo ser fechada e resolvida já a qualquer momento. É isso mesmo, gente. Essa negociação pode ser fechada e resolvida a qualquer momento. É claro, nós estamos ligados, nós estamos atentos aí no mercado, acontecendo, a gente faz um plantão urgente e grava para vocês. E aí eu falo, aí eu volto a falar. É por isso que é importante você ser inscrito no canal, porque você fica por dentro de tudo, o tempo inteiro. Nós estamos 24 horas atento a tudo que acontece no Mengão. Aconteceu qualquer coisa, a gente abre uma live aqui, faz um plantão urgente e é claro, mantém vocês sempre muito bem informados. Mudando de assunto, vou falar agora sobre o empréstimo encaminhado, que é o empréstimo do lateral direito, Ramon, lateral esquerdo, Ramon. Essa semana, inclusive, houve uma reunião entre Marcos Braz e Bruno Macedo, que foi o representante do Braga nessa negociação e o jogador está indo para o futebol português. Vale lembrar que o Flamengo vê esse empréstimo com bons olhos, por quê? Porque a ideia do Flamengo é vender o Ramon, é conseguir um dinheiro com o Ramon. E o Ramon vindo e emprestado para o Braga, ele jogando aqui, ele já está jogando no futebol europeu. Ele já está jogando em um outro futebol, em uma outra metodologia. Isso pode ser bom para o jogador ganhar uma experiência, mas isso também vai ser bom para o Flamengo mostrar o futebol desse garoto para a Europa. Então, assim, a ideia do Flamengo é essa. Empréstimo o jogador para o Braga, ele joga no Braga esse ano agora todo de 2023, vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol na Europa e vai ter a oportunidade de talvez ser comprado por um clube grande, um clube maior de Portugal, quem sabe o Porto, o Esporte, o Benfica, ou algum outro clube da Europa. Falando agora sobre o primeiro jogador vendido nessa janela de transferência, é isso mesmo, gente. Pode ser o zagueiro Matheus Tuller, o jogador que está emprestado ao Vicel Cobb. O Vicel Cobb manifestou o interesse de comprar o atleta em definitivo. Valor da compra? Um milhão de euros, o que daria hoje na casa dos cinco milhões e meio de reais. Eles querem comprar 50% do jogador. Ou seja, o jogador está emprestado, eles já manifestaram o interesse de pagar um milhão de euros, cinco milhões e meio de reais na compra do zagueiro Matheus Tuller. Vale lembrar que Matheus Tuller passou pelo futebol francês, não teve muito espaço lá no Montpellier, acabou que vai ser comprado, não vai ser comprado, não foi comprado. Ele foi emprestado ao Vicel Cobb do Japão e agora está muito próximo de se concretizar uma negociação onde ele vai ser a primeira venda do Flamengo nessa janela de transferência, num valor de cinco milhões e meio de reais. Também vale lembrar, cinco milhões e meio por 50% do direito do jogador. O Flamengo fica com uma outra parte, ainda que aconteça uma negociação futura, o Flamengo pode ganhar mais dinheiro com esse atleta. Bom, galera, o de hoje foi isso. Deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, ajuda demais o nosso trabalho aqui. Lembrar também que nós estamos saindo da Itália agora, indo para o Catar, nós estamos fazendo a cobertura do Brasil na Copa do Mundo com parceria com a galera da OneFootball, a gente está cobrindo o Brasil, vamos passar a cobrir agora o Uruguai, assim de chegar no Catar, em parceria com toda a galera da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Só tenho a agradecer a toda essa galera, e agradecer também a vocês que fizeram a gente chegar até aqui. Sem vocês, nada disso seria possível, então é por isso que todo vídeo, eu paro para poder agradecer, porque só é possível que eu esteja aqui fazendo a cobertura, isso aqui é um sonho, para quem trabalha com futebol, isso aqui é um sonho. E assim, eu sou muito grato a vocês, que fizeram o nosso canal crescer, fizeram o nosso trabalho ser visto, fizeram o nosso trabalho ser reconhecido, e a gente foi convidado pelo maior aplicativo do mundo, para poder fazer a cobertura da seleção, durante essa Copa, não só da seleção, mas também agora do Uruguai, assim que a gente chegar no Catar, beleza? Muito obrigado por tudo, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like, valeu rapaziada, tamo junto, e é nóis!